A gente precisa falar sobre o futuro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de fechar o Twitter, o X, no Brasil, afeta sim o meu trabalho aqui com vocês. A gente precisa ter uma conversa séria sobre a sequência do canal sem o X. O X não era uma maneira que eu usava para ganhar dinheiro diretamente, mas o X era uma maneira que eu usava para indiretamente ganhar dinheiro. As notícias dos insiders, as principais informações, horários em que saem os trailers, grandes vazamentos na internet saem no X. Era no Twitter que eu pegava boa parte das informações que eu trago aqui para vocês no canal. E sem ele, como a gente vai ficar? Porque é até uma coisa que eu não tinha percebido de primeira e eu percebi de segunda, pensando um pouco antes de gravar esse vídeo aqui e escrever aqui na tela do meu computador os itens que eu gostaria de trazer para essa discussão aqui. O X não acabou no mundo inteiro. Os insiders não vão ter que procurar outra plataforma para dar suas notícias, como nós estamos tendo que fazer aqui no Brasil para se virar. A gente começou a usar mais o Threads agora, o Blue Sky. Ai, eu criei contas lá. Mas no mundo inteiro, ou em boa parte dele, os insiders vão continuar trazendo as suas notícias no X. Eles não vão se preocupar em ir para o Threads, seja lá como é que a gente chame, para dar notícia para o público brasileiro. E aí fica o meu questionamento. Como a gente vai saber com a velocidade em primeira mão, como a gente trouxe ao longo desses últimos quatro anos e poucos meses aqui no canal? Como que a gente vai fazer agora? E a gente está falando dos insiders, né? Quem são esses caras tão amados por um, odiados por outro, chamado de mentirosos, outros que veneram e falam que tudo que esses caras falam é verdade? Qual a gente deve confiar? Em qual a gente não deve confiar? Eu tenho um dossiê, tenho dados para vocês de acerto dos insiders e eu vou trazer nessa quinta-feira, no nosso novo canal. Junto com o Luciano, do Podgeeks, a gente está começando o Dupla de Dois Nerds, onde toda quinta-feira, 8 horas da noite, no outro canal, que o link está aqui embaixo na descrição, a gente vai estar junto com você, conversando, falando coisas, trazendo conteúdos, debates, discussões sobre os assuntos da cultura pop. Com muita brincadeira, bom humor, naquela vibe que você que conhece o meu trabalho do Luciano, já conhece. Então, fique inscrito lá no outro canal, porque nessa quinta-feira a gente já vai começar com tudo. Desmascarando ou confirmando os grandes insiders. Quem eles são? O que eles comem? Como respiram? Nessa quinta-feira no Globo Repórter. Brincadeiras à parte. Fica de olho lá no outro canal, porque vai ser uma parte fundamental desse futuro que a gente não sabe muito bem por onde a gente vai caminhar nessa confusão. Sem o X, o que seremos de nós sem o Twitter. Como a gente vai fazer daqui pra frente? A gente vai continuar batalhando pra trazer essas notícias em primeira mão, da forma como dá? A gente vai mudar o estilo do canal? A gente vai ter que trazer conteúdos mais atemporais? Como você vai responder a isso? Então, é um momento de dúvida, de incertezas, e eu quero muito demais ouvir você aqui nos comentários. Então, comenta aqui embaixo. Não esquece de ir lá no nosso novo canal, o Dupla de Dois Nerds, eu e o Luciano, toda quinta-feira, começando nessa quinta, dia 5 de setembro, às 20 horas, 8 horas da noite. Eu te espero lá, quero muito ver o seu comentário aqui, já tô lendo ele agora, enquanto você tá aí comentando, e a gente vai juntos nessa, com certeza, ainda mais fortes do que nunca.